Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje eu vou reagir ao novo clipe, é um videoclipe sim Da Pitty, da música Bahia Blues, inclusive esse CD da Pitty Matriz Está maravilhoso, é muito bom realmente E ainda saiu todo o DVD ao vivo aí da Turma Atriz Confiram que tá fenomenal, está maravilhoso, está muito bom mesmo Eu sou fã da Pitty, então sou suspeito pra falar Mas confiram e tenham certeza do que eu tenho dito Ok? Então vamos começar, antes de qualquer coisa se inscrevam, curtam, compartilhem Ativem todas as notificações e vamos lá, bora pro vídeo Cresce na ladrinha do prata Aí momentos dela, né, como vocês viram no início do vídeo, ela já tá ali bem mais nova Algumas coisas aí da cultura da Bahia, né, que relembra as raízes dela Uma foto dela aí de trança, né, daqueles momentos bem antigos Eu creio que seja uma estrada de praia Então a ideia, como esse álbum é Matriz, já diz o nome, né, relembrando as raízes dela aí Então ele tem muita coisa do início, né, da carreira, bastante coisa assim Então vocês podem acabar vendo, vão acabar vendo no vídeo esse tipo de coisa mesmo Fotos antigas, momentos Como em alguns outros, não todos, né, mas em alguns outros vídeos do Matriz Bastante pontos turísticos, né Tá expedido Pedido, é manca Ó, foto que você tem preto e branco, né, dela Pra voltar pro azul que só tem lar Então, como a música já diz, né, pro azul que só tem lar Realmente, essa música foi muito mais que as outras têm Todas têm referência, né Mas o clipe em si, esse foi totalmente relembrando os momentos dela Porque nunca é tarde demais pra voltar pro azul que só tem lar Esse azul da Bahia, de onde ela nasceu Eu acredito que seja isso, né Se eu interpretei errado, vocês podem também deixar nos comentários Mas, pelo que entendi, esse álbum, ele é muito raiz, assim Relembra muito, sei lá, a trajetória dela A cada momento tem um... E um pouco da essência da cantora Peach, né, Priscila Ó, eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu não posso mais voltar E muito bacana Eu queria muito que a Peach, ela tenha um sucesso Ela é muito respeitada Mas eu queria que ela tivesse muito mais visualização do que tem, infelizmente Pra mim, inclusive, a Peach é uma das cantoras que mais evoluiu, assim, brasileira Não no quesito sucesso, mas como artista E como pessoa também, né Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Sou uma rostra de fogo Calor ao coletor Calor ao coletor Calor ao coletor Na nossa blanca Organizador O que é pra quem tem coragem E pra quem sente que nasceu Pra isso Caralha na cara Mulho do mundo Abreche de frente Tragar Nossa, que lindo Meu sonho é ir pra Bahia conhecer Muita cor, né Eles têm uma cultura assim com muita cor É bem bacana assim, mas ele não é um clipe super montado, né Ele mostra um pouco ali da Bahia, das paisagens do lugar E ao mesmo tempo mostra fotos da Pitch, da história da Pitch Tá aí, muito bom Acho que a Pitch é uma das poucas cantoras de rock ainda Rock mesmo, assim, que ainda restou aqui, né Porque antes dela eu só lembro da Rita Lee E a Rita Lee já tá, né, há muitos anos E é isso, o clipe é muito bom, aí, relembrando a trajetória E esse álbum é mais que bom E é um álbum perfeito, realmente E eu diria, é que sempre, como eu sou fã da Pitch Todo álbum que ela lança eu acho um melhor que o outro Então, a mesma coisa com a Britney E a mesma coisa com a Anaí Então, que eu sou fã dos três, né E do RBD, mas o RBD não lança álbum, enfim E, assim, acho cada vez melhor os álbuns dela Tipo, eu comecei a acompanhar mais ou menos Na época do Que Era O Escuro, assim A carreira dela Foi meu primeiro show Um pouco antes dela lançar o Que Era O Escuro E daí, depois eu só fui acompanhando Todos os CDs A Turnei Sete Vidas eu fui também E já fui no Planeta Atlântica Eu já fui em vários shows dela, assim Mas, nos últimos que teve aqui em Porto Alegre Eu sou gaúcho, né, de Porto Alegre Eu não fui, mas gostaria muito de ir Então é isso, obrigado a todos que estão assistindo Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem E ativem todas as notificações Para receber aí os próximos vídeos, tá bom? Obrigado a todos Se inscrevam, por favor, para ajudar a crescer o canal Compartilhem com os outros amigos aí Que vocês possam gostar E é isso, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí